E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus Espero com vocês também Estou um pouquinho cansado, após subir essa ladeira aqui embaixo Que dá essa cercada aqui Que corta caminho Para o terreno de Voinha, né? Onde a gente está construindo a nova chácara, beleza? E fica bem pertinho de Rainha Isabel esse daqui Dois quilômetros e pouco, se for pela estrada principal Por aqui é menos ainda Eu vou girar a câmera também E mostrar aqui que já dá para ver Rainha Isabel Dá para ver até a casa que a gente mora lá na Rainha também, né? Então hoje era para o Tina vir Para a gente bater as estacas de concreto Mas infelizmente teve que terminar o serviço E ficou para vir amanhã Então ficou para eu vir terminar a empresa do terreno Deixar tudo pronto Para amanhã a gente começar, beleza? Então eu vou girar a câmera aqui Né? Espero que... Não sei mesmo, viu? Vocês tenham uma semana Abençoada, né? Começando agora, segunda-feira Que Deus ilumine a nossa semana, beleza? Vamos embora Girei a câmera aqui e mostrar para vocês Como é alta e como é bonita A vista aqui, né? Olha pessoal Ali embaixo Deixa eu aproximar Já é Rainha Isabel, tá vendo? Tem uma estrada para o outro lado ali A principal aqui embaixo Olha a região como é bonita aqui E ali em cima tem outra que já sobe também Para lá, né? Mas eu decidi cortar caminho Subir essa ladeira aqui Por isso que cansei, tá vendo? Esse cercado aqui está reservado O gado está do outro lado aí Esse cercado é do nosso amigo Jailson Já é isso, quer dizer Lá de Palmeira dos Índios Aí Por aqui fica um pulo Não é para o terreno de voinha, é só Andar nesse plano aqui agora Olha essas paisagens bonitas, né? Pé de Cajueiro quase encostando no chão aqui, ó Chega lá Limpar o mato A prisão do tempo e hoje É para sol O dia todo Amanhã que está marcando chuva Mas hoje é sol Naquela música Mais luciano Aqui não falta sol Não falta chuva, né? A terra faz brotar com o crescimento E é bem isso Então Chega lá Eu volto com vocês Tem rede elétrica aqui, ó A casa aqui fica mais bonita, viu? Olha a serra ali É bonita mesmo a carne inicial Está aqui Vamos seguir, né? Pessoal, cheguei aqui, né? Porque essa parte que eu limpei ontem, ó Né? Murchou um pouco já o mato Agora vamos limpar essa Outra tirada aqui Que é a parte da sapato da casa, né? O sol deu as caras, ó Bem bonito O pai falou com o vizinho O dono da cerca aí Para desgalhar esse mulungu, né? No caso, para Desassombrar aqui à frente Ele disse que podia tirar Viu? Aí depois eu venho com o pai também Para a gente fazer isso Então vamos Cuidar no serviço aqui Porque o tempo está voando Né? E aproveitar O solzinho aí, ó Coisa linda E aí, meu povo Continua aqui, ó Na limpeza Limpeça lateral aqui Já também, ó Até ali embaixo Vamos limpar esse mato aqui Do meio agora Né? Tirar esse restinho aqui Porque o sol Pelo menos aqui no inverno Vem com força, viu? Quando sai O garão também Mas no inverno parece que Porque está A pessoa está acostumada com frio, né? Quando o sol vem Pega com tudo Ter esse pouquinho aqui também Esperando esse de cima Muxar para tirar Para arrancar a raiz Então aí Vai faltar só esse pedaço E esse daqui É nove horas agora Vai Dá para limpar todinha aqui Era para eu ter trazido Aquelas tipo foices Que é quase deitadinha Que corta a reina do chão Ficaria bem mais fácil Mas Tem que ter campo Caça com gato Deixadinha está ali Né? Então vamos Cuidar no serviço Pessoal Dez horas Da manhã Olha aqui Já está limpa aqui A parte da cozinha Né? Cozinha e os banheiros Aqui Está sujo de barro também Mas dá para vocês verem aí, né? O pessoal pergunta Por que aquelas duas entradas ali? Pessoal Ali ia ser os banheiros Né? Da casa os dois Um daquele quarto Que seria o meu Quarto com banheiro E outro quarto Ou outro banheiro social, né? Para todo mundo usar Aí depois a gente Decidiu colocar aqui Né? Já está feita aqui Essa parte dos dois banheiros Mas ainda tem a possibilidade De um ser feito ali Tipo aquele primeiro lá, entendeu? Fechar ali Para ficar aquele social E aqui a gente Deixar uma porta De entrada De salpente lateral Para a cozinha Aqui, né? Mas Isso aí tudo É planos ainda, né? Vamos Vamos aguardar Para ver O que sai Mas Falta só esse quarto aqui Que já juntei o mato Falta só esse quarto aqui Para pedir um limpo também E essa parte aqui Eu tenho que fazer isso Tudo agora de manhã É dez horas agora Mais uma horinha De serviço termina Para Ir almoçar Na rainha Casa de vó Que é bem aqui pertinho, né? Como eu mostrei o caminho Para vocês E a tarde Volta lá Para o outro sítio Isso aí Pronto, meu povo Totalmente limpa Né? Como daqui de cima Já estão aterrados O bequinho também está Agora a tarde Vou ver se eu arrumo Um rastelo Para rastelar Finalzinho da tarde Quando estiver seco Porque já está secando Está vendo? Então o quarto Esse que é o meu O banheiro ali Entrado para o banheiro Aqui a sala Aquelas madeiras ali Para as de linha de 15 Para colocar Nas Nas estacas ali Onde vai ser preenchido Com concreto amanhã E agora falta limpar Só esse pedacinho de mato Aqui Só esse pedacinho Rapidinho mesmo 11h20 agora Dá para fazer Antes das 11h 10h20 no caso Eu falei E é isso Então vamos Cuidar, né? Cuidar, cuidar, cuidar Fica bonito e limpo, né pessoal? É outra coisa E aí pessoal Terminada a limpa Né? Essa parte eu limpei ontem Vocês viram Agora terminei Ali embaixo Que a única parte Faltava aqui da frente Agora esperar Ver se vai fazer Só hoje Amanhã O rastro de hoje À tarde E também amanhã Né? Para ver Se não fizer Depois a pessoa vai Limpando de novo E rastelando Do jeito que dá Tá aí Feito o serviço É mais de 11h Já que o ônibus Da escola já desceu Aqui Vai buscar os alunos Daqui de baixo Sítio de baixo Aqui é Sítio Olho Doga Dantas Embaixo tem um Sítio Chiqueiro E logo após Sítio Lagoa do Mucém Que ainda tem A outra chácara, né? Então tá aí O serviço Eu espero que vocês tenham Gostado da limpeza, né? Ficou Bom demais Eu Me agradei mesmo Agora vamos pegar A caminhada Por aqui Para ir Para casa almoçar, né? Toma pessoal Tô indo agora Almoçar, né? Enxerar tudo limpinho Amanhã nas voltas E a tarde Eu vou lá pro outro Pra outra no caso Tem umas coisas Lá pra fazer Aí Tempo que tá lá À tarde Mas os bichos Já foram ajeitados Logo de manhã, viu? Mas eu Preciso É Quando eu ir na rua Ou sair pra outro lugar Eu já deixo alguém certo Pra ajeitar os bichos lá Essa aqui era uma roça Eu acho que o pessoal botava E a gente vai sair No outro cercado Então quando chegar em casa Eu mostro lá O que mãe Preparou pro almoço Eu acho que é a fava Que eu levei ontem, viu? Não quero fazer o feijão Mas eu ia ver a fava Olha como é bonita aqui, pessoal Lá embaixo A casa do Jardiel Pessoal, achei tão bonito aqui em cima Eu nunca tinha andado não Por aqui Não que eu lembre Resolvi filmar pra vocês um pouco Olha A visão aqui Muito bonito mesmo Planinho, né? Só tem a ladeira ali pra descer Tirando disso Nunca vi tão perto da rainha Tinha uma paisagem bonita Pra se olhar, né? Pronto Mas bonita ainda Eu vou achar um prato de comida Pra chegar em casa Pessoal Olha isso aqui, ó Corvezinho Pipinho que trouxe ontem Foi, mãe? Foi Aqui Tá uma fava Cozinhada Que é o que eu vou comer Aqui também tem feijão Aqui tem carne de boizada E arroz branco também Que tá lá do outro lado Aqui tá no fogo no agás Pra ficar quentinho Só botei a salada aqui Pra mostrar pra vocês De carvão De carvão, quer dizer Explica, de gás Então é isso, pessoal Agora eu vou comer Que eu tô já morrendo de fome, viu? Fiquem todos com Deus E até o vídeo marchar Se Deus quiser Não é isso aí, mãe? É sim Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus